uma vez eu tava vendo uma uma forma de tocar acho que o John Mayer John Mayer que ele pega com o dedão faz uma percussão no baixo cima do meu amor de foda daquele jeito eu olhei assim mas é difícil assim difícil mas você acostuma aquela coisinha né atrás do violão isso não pode eu tinha um professor que falava não pode aparecer não pode aparecer não pode aparecer não pode ter condiciona colocar atrás do braço para poder formar o acorde aí daqui a pouco você vê um cara tocando com o colega lá em cima né você olha fala que foda esse professor do dedo foi relacionado a violão clássico assim não foi violão popular popular um dos primeiros que eu tive é e eu não sei se tu conhece o niely andré niely que tá rista bem conhecido assim mas é tá até fora do Brasil já ele faz acordes cara ele tem narigão né ele faz com o nariz cara sério tu já viu né como é que é ele usa o nariz ele usa o nariz e ele usa o dedão o polegar né na frente do braço ou seja ele consegue fazer uns acordes assim ó sem mentira cara veja ele tocando os vídeos dele tá aqui o braço da guitarra ele põe o dedão na frente monta uns acordes muito louco e faz com o dedão no baixo aqui ó cara absurdo ele vai ficar meio com um acorde de piano na guitarra né não é revolucionário se o cara é virtuoso se ganhou guitarra idol se o cara é a referência mundial da guitarra um andré niely mas enfim né falando você me vê essa referência aí ah 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 Legenda por Sônia Ruberti